Música Fala rapaziada do canal Palekofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí depois o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês aí mais um vídeo, mais uma FT10. Os jogadores são no primeiro player, Sujia versus Xiaohei. O primeiro player eu confesso pra vocês que eu não conheço, o Xiaohei todos aqui já conhecem, né? Então bora acompanhar mais esse vídeo, mais essa FT e ver o que a gente pode tirar de proveito, beleza? Logo de início eu já confesso pra vocês que eu gostei do primeiro player só pelo trio dele, Angel, Jun e Shang-Fei. Na minha opinião um trio bem justo, né? Xiaohei aí jogando com seu trio clássico. Hoje já colocou o Nameless logo no começo da FT, né? A gente sabe que ele normalmente coloca o Benimaru. Começou muito bem, colocando uma pressão muito grande pra cima da Angel. Conseguiu levar sem muita dificuldade. Mais um player aí que não é muito conhecido, né? Sujia. Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu tô vendo também. Vamos ver se vai conseguir bater de frente com o Xiaohei. Mais uma vez, levou pro canto. Coloca uma pressão muito grande pra cima do Jun. Olha aí, vem combo estourado. Hum, errou o DM. Eu acredito que ele ia fazer o outro. Sujia começa a reagir, fazer um jogo de meio de tela e não conseguiu. Xiaohei logo na primeira ficha, já começou muito bem, levando de strike. Aquele combo do Kyo não compensa, né? Quando sai o DM que ele dá dois hits. Porque aquele DM que vai dois hits, quando pega no alto especial ele só pega um hit, né? Então, por isso que nunca compensa fazer com ele, e sim com o outro mesmo clássico. Mais um player aí que joga de Xiangfei. Levou pro canto. Pressão muito grande. É, parece que vamos ter uma nova Xiangfei aí, fortíssima, hein? Logo na primeira partida aí que ele tá jogando com ela, já deu pra ver que tem uma Xiangfei bem forte, né? Olha aí, jogando muito bem com a Xiangfei. Belo posicionamento. Olha só, Horyuki com DM. Meus amigos, olha só essa Xiangfei. Na moral, lindíssima. Será que vai... Na primeira ficha já vai ser um strike reverso aí? Conseguiu sair da pressão. Vai tentar fazer aquele jogo de meio de tela. Xauhei vem pra cima. Olha só, e aí vem como estourado. Se não errar, já era, hein? Ainda sobrou um pouquinho de sangue. Finalizou com overhead. Xauhei fazendo sua primeira ficha. Porém, o Sudia jogou muito bem, né? A gente viu ali que o Xiangfei muito forte, quase. Ele dava um strike reverso. Confesso pra vocês que eu já gostei bastante do primeiro player. Deve ser mais um daqueles jogadores que só jogavam offline, né? E agora também tá jogando no online. Pelo fato da gente nunca ter visto vídeo dele. Mudou o trio agora, né? Tirou a Angel, colocou o set. Olha só, pulou nas costas. Ih, nem brincou. Já finalizou com o DM. Xauhei ultimamente não tá mais brincando, né? Tá jogando muito sério, independente de quem ele enfrenta. Olha aí, levou pro canto. Pressão muito grande do set. Xauhei conseguiu reverter a situação. Colocou o set no canto. O Sudia prefere tomar pressão, não quer gastar barra. Mais uma vez, pressão do Xauhei. É, meus amigos, mais uma ficha. Que o Sudia começa aí com bastante dificuldade, né? O Kyo já levou dois personagens. Vai ter que agora jogar mais uma vez muito bem com a Xangfei. Pra conseguir virar o jogo. A gente consegue notar, né? Que o Xauhei, ele tem uma certa dificuldade, né? Pra enfrentar a Xangfei. Eu sei que é um personagem muito chato. Como eu sempre falei aqui. É muito difícil quando você joga contra uma Xangfei forte. Mas parece que o Xauhei, ele tem uma certa dificuldade pra enfrentar ela. Olha aí o combo lindíssimo do Benimaru. Xauhei vem pra cima. Levou pro canto. O Sudia não quer gastar barra. Olha só essa pressão. Partida difícil. Olha, tentou pular nas costas ali. Não conseguiu. Xauhei tendo bastante dificuldade pra finalizar. Ai, olha só, meus amigos. Que que é isso? Combo lindíssimo da Xangfei. Olha só. Xauhei fez o HSDM. Conseguiu fazer sua segunda ficha. É, o Sudia perdeu ali, mas... Confesso pra vocês que foi uma partida bem bonita, né? Aquele combo da Xangfei que ele fez. A Xangfei, no online, as pessoas estão acostumadas a sempre ver, né? Com mais frequência mesmo. É só a do Waze. Mas a Xangfei é um personagem que, principalmente na Ásia, é muito jogado. A maioria dos jogadores jogam com ela, né? A maioria dos jogadores que jogam offline, eu falo. Online não, mas no offline tem muitos jogadores que jogam com a Xangfei, né? Então eu acredito que como agora no PS4 tá vindo muitos jogadores, vai aparecer bastante Xangfeis novas aí, muito fortes também. Mais uma vez, o Sudia colocou a Angel. O Xauhei também, né? Colocou o Nameless só na primeira ficha. Colocou agora o Benimaru. Olha aí, pressão muito grande do Kyo. Levou pro canto. O Sudia tendo bastante dificuldades ali pra sair. Continuou tomando pressão do Kyo. Olha só. Tentou agarrar ali, não conseguiu. Xauhei não finalizou. É, pressão muito grande do Kyo, né? Os asiáticos, eles têm uma... A maneira deles jogarem, né? Eles não gastam barra à toa. E nem dando break, nem esquivando. Eles economizam muito barra. Eu já falei isso aqui. Eu acredito que essa é uma tática também, né? Aqui no Brasil a gente vê que os jogadores tops também não são de gastar barras toda hora. Porém, os asiáticos são mais difíceis ainda. Eu acredito que é pelo fato deles terem uma habilidade muito grande na realização de combos estourados, né? Por isso eles não gastam. E olha aí, vem o combo estourado do Kyo. E mais uma ficha. O Sudia tem bastante dificuldade contra o Kyo. Eu não sei porque o Xauhei faz toda hora o mesmo combo do Kyo. Dessa maneira, que acaba sendo muito mais difícil, né? Do que como o Nikolai faz. E, inclusive, o Xauhei também sabe fazer. Olha só, enganou muito bem. Levou pro canto. Continua colocando no canto. Será que vai ser o primeiro strike do jogo? Tenta reagir com a Shang-Fei. Hum, meus amigos. Olha a velocidade do cara pra fazer isso. Que strike. Lindíssimo. Como eu estava falando, eu não entendo, né? Por que o Xauhei faz com tanta frequência aquele combo do Kyo. Que é mais difícil, né? Eu optaria por fazer da maneira mais fácil. Que é como o Nikolai faz. Inclusive, eu falei, ele também sabe fazer. Mas ele opta sempre a fazer daquela maneira. É um combo mais bonito, visualmente. Mas em quantidade de life, eu não acho que compense o fazer ele, né? O Sudia precisa se concentrar, né? Se quiser vencer. Porque o Xauhei já fez três fichas. Ele tá tendo muita dificuldade pra enfrentar o Kyo. Olha aí. Belo combo do Kyo. Levou pro canto. Mais uma vez. Bela finalização. O Sudia não defendeu, né? Esse pulo do Kyo com B. É muito chato aqui na COF 2002 do M. Ficou muito... Muito apelão, né? Esse pulo dele com B. Olha só. E aí vem combo com overhead. Se não errar o combo, é o life todo. Olha, tentou fazer uma gracinha ali. Tentou fazer um combo diferenciado, né? Acabou não dando certo. Porém, conseguiu finalizar a Angel sem perder life. Tá tranquilo. Muitas vezes os jogadores nessa ideia de querer inventar combo. Querer prolongar, deixar o combo mais bonito. Às vezes acabam tomando várias viradas, né? Por isso. Mas acredito que o Xauhei fez isso porque... Ele meio que já sabe que a ficha tá... Praticamente ganha, né? Olha só. Fez a magia errada ali da Shang-Fei. Xauhei não perdeu tempo. Puniu muito bem. E mais uma ficha. Onde o Sudia tá tendo muita dificuldade contra o Kyo. Olha só. E aí vem combo estourado. Segundo strike seguido. Xauhei fazendo sua quarta ficha. 4 a 0. O Sudia vai ter que fazer alguma coisa, né? Pra conseguir. Tá muito difícil pra ele. Ele não tá conseguindo passar nem do Kyo, né? Acho que ele deveria mudar a ordem do trio. Colocar a Shang-Fei em primeiro, né? Mas alguma mudança precisa ser feita. Se continuar dessa maneira. Olha aí, pulou na cabeça. De novo. Pressão muito grande do Kyo. E o Sudia não consegue tirar praticamente nada de life, né? Com o 7. Na minha opinião, o 7 tá sendo um boneco morto, né? Ele não tá conseguindo fazer nada. Já deveria ter mudado. Olha aí, pressão da Angel. Xauhei conseguiu sair do canto sem precisar gastar barras. Ambos agora fazendo um jogo de meio de tela. Sudia levou pro canto mais uma vez. Defendeu muito bem o Xauhei. Olha só o combo do Kyo. Olha aí, dessa vez não errou. E a quarta ficha seguida, onde o Sudia tem muita dificuldade, né? Contra o Kyo. Tá muito difícil pra ele passar do Kyo. Não dá nem pra saber como que ele vai lidar com os outros personagens, né? Mas o Kyo, ele tá tendo muita dificuldade. Olha aí, finalizou com a magia. Não precisou gastar o DM, né? E, pelo menos dessa vez, se perder não vai ser de Strike. Olha só aquele combo clássico. Levou pro canto. Agora vai colocar pressão. Meus amigos, arriscou o Horyuki com o DM. Deu muito certo e finalizou aqui, Shang-Fei. Mais uma vez, pode ser que o Sudia consiga, né? Fazer uma virada lindíssima aí com a Shang-Fei. Fazendo aí um Strike reverso. Porém, esse Kusanagi com três barras é perigosíssimo. Olha só, acertou o combo da Shang-Fei. Esse combo dela é muito eficaz. Olha só a quantidade de Life que tira. Conseguiu aí sair da pressão. Shell-Rei só esperando uma brecha pra entrar com o combo. Olha aí, meus amigos. Olha só essa Shang-Fei. Olha só essa virada lindíssima. Um Strike reverso aí. Sudia fazendo sua primeira ficha. 4x1. Começou a reagir, né? Praticamente só a Shang-Fei dele que tá jogando, por enquanto. A gente viu aí. E, inclusive, como eu falei, parece que o Shell-Rei tem uma certa dificuldade pra enfrentar a Shang-Fei, né? Quando ele joga contra o Ace, a pedra no sapato dele acaba sendo sempre a Shang-Fei. O Sudia, ele joga com os bonecos bem parecidos, né? Do Ace, que é a Shang-Fei e a Angel. 7 também. Só agora que ele colocou o Jun, né? O Jun é um personagem que o Ace não joga. Olha aí, pressão muito grande. E levou praticamente de Perfect a Angel. Praticamente não. Perfect, né? Enganou muito bem. Enganou muito bem ali, né? Com o Jun. O Shell-Rei caiu direitinho. Tudo indica que a gente também vai encontrar mais Juns também. A galera tá acostumada sempre a ver do Nikolai, né? Mas o Jun também é um personagem muito utilizado pelos asiáticos. Principalmente aqueles que só jogam offline. Olha aí, levou o Yuri pro canto. Tentando colocar pressão. Já tirou 50% do life. Olha aí, meus amigos. Que Jun é esse? Neutralizou totalmente o jogo do Yuri. O Shell-Rei, ele começou a jogar com o Yuri há pouco tempo, né? Pelo menos no online. Tem, acho que foi na FT passada. Foi na atrasada que ele colocou o Yuri, né? A galera nem sabia que ele jogava com o Yuri também. Mostrando aí que tem um Yuri muito forte. Ficha totalmente favorável pro Suja. Olha só, entrou com o combo do Kusanagi. Não brincou, já fez o SDM. É, agora foi... Uma pressão muito grande, né? Do Kusanagi. Aquele combo dele faz um estrago muito grande, né? Uma quantidade de life absurda. Agora o Suja sem barra. Achei o Rei com duas. Olha aí. Será que vai fazer a sua segunda ficha? Jogando muito bem com a Shang-Fei. Precisa tomar muito cuidado. Um vacilo aí, entra um combo do Kusanagi. Olha, não conseguiu aproveitar o counter. Bela finalização. Fazendo sua segunda ficha. 4x2. Se aproximando cada vez mais do placar, né? O Suja. Mostrando aí ser um jogador que tem extremas habilidades. Principalmente com a Shang-Fei. Muito forte. Shao Rei agora. Tirou o Iori. Colocou o Benimaru. Ele viu que a coisa tá ficando séria pro lado dele, né? Optou por mudar o trio. O Iori, ele joga muito bem. Porém, não com tanta frequência. Olha aí. Tentou agarrar. Belo DM no momento certo. É, aos poucos aí o Suja entrando na partida, né? Jogou muito bem agora com o 7. Conseguiu levar o Benimaru aí sem muitas dificuldades. Olha só. Bela visão. Esse golpe do 7 é muito top. É. Lembra que eu falei que nas partidas anteriores o 7 dele tava sendo bônus, né? Tava sendo um personagem morto. E agora eu sou obrigado a retirar o que eu falei, tá? Jogando muito bem com o 7. Levando de strike aí. Ficha totalmente favorável pra ele. Errou. Fez apenas o combo, não fez o DM. Olha só essa pressão com o 7, meus amigos. Achei que ia ser strike, né? Eu achei que ele ia descontar o strike no... No Shao Rei, mas não conseguiu. Porém, vai ser muito difícil o Shao Rei conseguir virar, né? Levar dois personagens aí, ele estando com praticamente 50% do life, eu acho que vai ser muito difícil. Olha só. E aí veio com o combo estourado, levou pro canto. Meus amigos, o Jun nem encostou no Kusanagi e agora já não tá mais tão difícil pra ele virar, hein? Olha só a distância. Não pegou. Tenta aproveitar o resto da barra ali, não conseguiu. Súdia vem pra cima. Olha aí, colocou no canto. Shao Rei sem barra. Olha só essa pressão de Xiangfei. Que Xiangfei, meus amigos. 4x3. Súdia fazendo 3 fichas seguidas, chegando muito próximo aí do placar. Se ganhar essa agora, vai empatar. A galera que tá aí, se não tiver lembrado de deixar o like no vídeo, você puder deixar o like agora. Eu gostaria de pedir isso a você. Eu preciso muito, não só eu, como o Palenkovstein, da sua ajuda na questão dos likes, né? Eu venho batendo nessa tecla muito aqui durante os vídeos, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, se no começo do vídeo você adiantou, não lembrou de deixar o like, puder deixar agora, eu e o Palenkovstein, a gente fica muito grato a todos vocês, beleza? Olha aí, Shao Rei agora mudou a ordem do trio. Colocou o Kusanagi em primeiro. É aquilo que eu falo pra vocês. Viu que o jogo não tá dando certo? Muda a ordem, o trio. Mas a mudança tem que ser feita, né? Podem reparar que todos os top players sempre fazem isso. Foi uma ótima ideia do Shao Rei colocar o Kusanagi em primeiro, ó. Jogando muito bem. E aí vem combo lindíssimo. É. Tudo indica que o Shao Rei vai fazer a sua quinta ficha, hein? Será que o Sudia vai conseguir virar mais uma vez com a Shang-Fei? Fazer aquele strike reverso. Conseguiu agarrar. Olha só a velocidade pra fazer isso. Bom, o Sudia já ganhou meu respeito, confesso pra vocês. Eu curti bastante o estilo de jogo dele, principalmente com a Shang-Fei, né? É um jogador muito forte, tem um bom posicionamento, se mostrando aí ter um nível muito alto, hein? Tudo indica que no futuro vai dar bastante trabalho pra os jogadores atuais, né? Tá jogando muito bem. Olha, não pegou, ficou muito longe. Nossa, olha a velocidade dele pra fazer o combo com a Shang-Fei. Não sei se vocês repararam, mas quando o Shao Rei fez ali o especial que ele defendeu, ele deu uma corridinha pra frente muito rápido e fez o combo, né? Olha só, meus amigos. O Sudia buscando a virada, o Shao Rei vem pra cima. Levou pro canto, pressão muito grande. O Sudia não quer gastar barra, conseguiu esquivar. Esse é o momento em que o coração dos dois vai a mil. Olha só. Pegou no counter. Será que vai ser uma virada de Shang-Fei? Meus amigos, olha essa virada de Shang-Fei. Que que é isso? Virada lindíssima. Jogou muito com a Shang-Fei, fazendo sua quarta ficha 4x4. Quem diria que ele ainda ia conseguir virar. Jogou ali muito tranquilo. Virada lindíssima. Jogador muito forte. Dando muito trabalho pro Shao Rei, né? Fez o golpe no momento errado. Shao Rei leva pro canto. Tentou colocar a pressão ali. O Sudia conseguiu sair. Foi pro meio de tela, os dois jogadores. Olha aí, agora a pressão do 7. Pulou nas costas. O Sudia, principalmente com o 7, né? E com o Jun ou com a Angel. Quando ele tá no canto, ele acaba não defendendo, né? Ele toma muitos golpes. É isso que eu reparei. Ele tem que defender um pouco mais quando ele estiver no canto, né? Ele toma os golpes muito fácil. Olha só. Shao Rei não conseguiu iniciar o combo. Olha, conseguiu agarrar ainda ali, finalizou. Jogou bem. Não perdeu, né? Uma quantidade de life exagerada. Olha só, combo lindíssimo. Aquele combo clássico no estilo Shao Rei. Continua colocando pressão muito grande. Agora é a vez do Sudia. Não conseguiu manter a pressão. Shao Rei agarrou. Olha aí. Sudia só esperando a brecha. Esse Horyuki do Benimara aqui ficou muito bom, né? É um golpe excelente. Ele pega com muita facilidade. Ah, ele não tinha como, né? Olha aí, mais uma vez. Não quis fazer o DM, apenas o Horyuki. Normalmente, né? Não compensa tanto fazer o DM, né? Quando você faz aquele... Quando você faz o primeiro DM dela, né? Que aí o cara bate na parede de volta. Não compensa você fazer o outro. Dar um brada. Porque só o Horyuki já tira uma quantidade de life muito boa, né? Então, se você tiver com o último personagem. Ainda falta um, é melhor guardar as barras. Olha aí, o combo lindíssimo do Kusanagi. Não errou o combo. Complicou bastante agora pra Shang-Fei. Olha só. Fez a magia errada. Olha, quase acertou o combo mais uma vez. Levou pro canto. Shao Rei sem barra. Meus amigos, olha só. Enganou muito bem. Não acredito. Quase que ele vira mais uma vez. Se ele não tivesse feito aquele overhead ali, ele teria... Quase conseguiu virar, hein? Shao Rei fazendo sua quinta ficha. 5x4. FT tá muito disputada. Logo no início, né? Deu a entender que o Shao Rei ia conseguir levar aí de placar. Sem muita dificuldade. Porém, o Sudia começou a reagir. Se mostrando aí, ser um jogador muito forte também. E que vai dar muito trabalho para os demais jogadores. Olha só. Conseguiu finalizar. Com o chute B, né? Esse chute é bem chato do Kyo. Olha só. Enganou mais uma vez. Estava longe. Não dava para fazer combo, né? Ih, agora fez o DM. Tentou agarrar ali. Não conseguiu. Belo posicionamento com o Jun. Shao Rei levou para o canto. Vai tentar entrar com o combo. Olha só. Fez o overhead. Tentou fazer o combo da maneira mais difícil. Não conseguiu. Faro for Horyuki. O Sudia não conseguiu finalizar. Belo aproveitamento de barra do Shao Rei. É. Agora o Shao Rei vacilou, né? Naquela... Tanto o Shao Rei como o Sudia vacilaram. O Shao Rei quis fazer o combo mais difícil. Acabou errando. E depois quando ele faro for Horyuki. O Sudia não finalizou, né? Olha só. Já tirou 50% do life da Shang-Fei. É. Tirou 50% do life. Vai encher um pouco agora. Porém, ainda assim, vai ser muito difícil para o Sudia virar, né? E aí vem o combo do Nameless. Bela finalização do Shao Rei. Fazendo sua sexta ficha. 6x4. Que FT, meus amigos. Muito disputada. FT lindíssima de se ver. Gostei bastante do primeiro player. Para mim, é um jogador muito forte, né? Gostei muito do estilo de jogo dele. Até pelo fato dos personagens que eles jogam. Que são personagens que... São muito pouco utilizados, né? Sete, Jun e Shang-Fei. A gente não vê com tanta frequência. Mais uma vez, Shao Rei começou muito bem. Levou para o canto. Olha só. Tentou o combo ali de uma barra. Não conseguiu. O Sudia agora colocando a pressão muito grande. Farofou o Horyuki. Arriscou o DM ali. Shao Rei enganou muito bem, né? Conseguiu esquivar. E finalizou. Porém, perdeu uma quantidade de life muito grande, né? Ele começou muito bem. Porém, depois o Sudia reagiu ali. Tirou praticamente life todo. Agora Kyo versus Jun. O Sudia não pode perder muito life para o Kyo. Se quiser levar. Olha aí. Mais uma vez, Shao Rei levou para o canto. Pressão muito grande. Já tirou mais de 50% do life. É, conseguiu tirar o Kyo com muita dificuldade. Perdeu muito life. Mas conseguiu levar. Precisa tirar agora o máximo de life possível para não ficar tudo nas mãos da Shang Fei mais uma vez, né? Olha só. Arriscou o Horyuki. Olha, mais uma vez o Horyuki. O Sudia não conseguiu aproveitar, né? A farofa do Horyuki. Olha aí. Não iniciou o combo. Conseguiu agora. Será que vai acertar? Bela finalização do Shao Rei. Combo lindíssimo. Fazendo sua sétima ficha 4x3. Mais uma vez, se distanciando, né? No placar. Três fichas de diferença. E o nosso amigo Sudia mudou o trio de novo. Colocou agora o Robert X. Olha aí. Pressão muito grande com o Kyo. Tentou o combo com o overhead ali. Não conseguiu. Continua colocando a pressão. Tenta aproveitar o resto da barra. O Sudia tendo muita dificuldade mais uma vez para enfrentar o Kyo. Olha. Pulou certinho ali. Shao Rei farofo Horyuki finalizou com o combo do Jun, né? Não perdoou. Gastou a barra mesmo. Conseguiu aí levar o Kyo mais uma vez com muitas dificuldades, né? Porém, dessa vez ele já conseguiu levar com o primeiro personagem. Olha aí. Shao Rei vem pra cima. Olha só esse Jun, meus amigos. Muito forte. Tirou quase 50% do Life. Olha aí. Não hesitou em gastar barra. Belo combo da Shang-Fei. Mudou a ordem, né? Colocou ela em segundo. Olha só. Shao Rei não vai perdoar. E aí vem o combo lindíssimo do Nameless. Levou pro canto. Olha só a quantidade de Life. Pulou nas costas ainda com C e D. Aqui na KOF 2002, o M, né? Quando o personagem cai no canto, virado de costas, é bem difícil, né? Ele... Quando ele cai de costas, normalmente ele já levanta de costas, né? Então... É o que eu sempre falo. A melhor maneira de você sair é você fazer um especial pro outro lado, um Horyuki, alguma coisa, né? Porque se você tentar defender, vai ser muito difícil. Normalmente o boneco se mantém de costas. Olha só. Fez o pente. Ficha difícil pra ambos os jogadores. Se o Shao Rei ganhar, vai pra sua oitava ficha. E o Suja... Se vencer, vai pra quinta, né? Olha aí. Shao Rei colocou no canto. Olha só. O Suja não conseguiu aproveitar pra fazer o combo. Olha aí, já tentou fazer o golpe ali, não saiu. Bela finalização do Shao Rei, fazendo sua oitava ficha. Oito a quatro. Que FT, meus amigos. Muito disputada. FT lindíssima de se assistir. Mais uma vez, o Suja colocou o Robert X, né? Personagem muito forte. Eu acho que ele deveria manter ele no trio. Tá jogando bem melhor. Tá sendo mais eficaz. Do que a Angel, por exemplo. E o Sete, né? Querendo ou não, o Nameless. É um personagem que um combo dele tira muito life, né? Com duas barras. É uma quantidade de life absurda. Então ele acaba quase sempre salvando a ficha da maioria dos jogadores que joga com ele. Olha aí, levou pro canto. Olha aí, levou pro canto. Belo posicionamento. Olha só essa finalização com C e D. Lindíssimo. E esse C e D do Jum aqui, né? Não é muito bom parado. Parado não é bom não. É bom pulando. O alto é um dos melhores, mas parado não é bom, né? Pode ver que praticamente ninguém utiliza. Olha só. Fez o DM. Hum, o Xael Ray arriscou fazer o DM também. Não deu certo. Olha só esse Jum, meus amigos. Jogando demais com o Jum agora nessa partida. Xael Ray tendo muita dificuldade, né? Já perdeu dois personagens. E a ficha agora se torna totalmente favorável pro Sudia. Precisa se concentrar muito pra não tomar uma virada desse Kusanagi. Se ganhar, vai fazer a sua quinta ficha. Diminuindo mais uma vez assim o placar. Olha aí, o Xael Ray finalizou com o overhead. Mais uma vez, optou por colocar a Shang-Fi em segundo. Olha aí, vem o combo. Belo aproveitamento de counter. Coloca pressão muito grande. Xael Ray vai pro canto. Olha só. Olha aí, vem o combo do Kusanagi. Não hesitou em gastar barras. Finalizou aí. É incrível, né? A velocidade que o Xael Ray faz esse combo, né? É tanto incrível não só a velocidade como a habilidade que ele tem pra executar esse combo. A gente vê que raramente ele erra, né? Ele tem total domínio sobre esse combo do Kusanagi. Kusanagi com menos de 50% do Kusanagi com menos de 50% do life, coloca uma pressão muito grande. Olha só. Mais uma vez. O Xael Ray já virou o jogo. O Xael Ray já virou o jogo. Olha só, meus amigos. Olha essa virada de Kusanagi. Que virada incrível. Sinceramente, pra mim aquela ficha já tava ganha, né? O Sud já vacilou agora. A ficha era dele. Acabou tomando uma virada lindíssima. E o Xael Ray aí foi pro match point. 9 a 4, né? Agora é a hora do primeiro adversário ativar o instinto superior. Precisa agora de todo jeito ativar aí. Não pode mais perder nenhuma. Senão perde a FT. Olha aí. Começou jogando muito bem com o Jun. Olha só, o Xael Ray tentando reverter a situação. Já tirou 50% do life. Continuou colocando pressão. O Sud já tendo muita dificuldade pra finalizar. Não conseguiu. Bela virada do Xael Ray com o Kyo. Mais uma partida que tava praticamente ganha, né? E o Xael Ray conseguiu virar aí sem dificuldades. Olha só como ele iniciou esse combo do Kyo. Caramba, vocês viram ali a maneira que ele iniciou o combo do Kyo? Boneco de costas. O Sud já vai precisar agora jogar o fino, hein? Precisa se concentrar muito. Porque senão... A FT termina aqui. Olha só, o Xael Ray não tinha duas barras pra fazer o combo. Aplicou o Horyuk ali no momento certo. O Sud já tendo bastante dificuldade pra se aproximar do Xael Ray. Olha aí, vem combo clássico. Mais uma vez. Hum, errou o Horyuk, meu amigo. Não erra agora, não. Esse não é o momento de errar. Olha só. Não pode perder essa Shang-Fi agora. Precisa tirar o máximo de life possível. Olha aí, levou pro canto. Pressão muito grande. Olha o combo. Não conseguiu finalizar. Mas não ia pegar essa distância, né? Jogando muito bem com a Shang-Fi. Belo posicionamento. Kusanagi com menos de 50% do life. Xael Ray continua vindo pra cima. Com extrema cautela. Olha aí. Será que o Xael Ray vai conseguir ir pro último personagem? Não conseguiu. Bela finalização. Belo aproveitamento de counter. Jogou muito. Sud já fazendo a quinta ficha. 9x5. Que FT. Pessoal, se vocês ainda não lembraram de deixar o like, eu vou lembrar mais uma vez. Não precisa nem você pausar o vídeo. Assistindo o vídeo mesmo, você consegue deixar o like. Tanto se você assiste pelo celular, pelo computador. Então, se você não tiver lembrado, você puder deixar o like agora. Eu e o Palekofstein. A gente fica muito grato a você. Beleza? E voltamos pra partida. O... O Sud já colocou agora o 7. Mais uma vez. Olha aí. O Xael Ray tendo muita dificuldade pra encostar no Jun. Não conseguiu. Levou o Kiyo praticamente de perfect. O Jun não é um personagem do qual tem muitos combos básicos, né? Ele só tem aquele que você dá dois chutinhos embaixo, né? Um soquinho e sobe. Porém, em compensação, aquele combo dele que você aperta o C e o A, né? Que vai dois hits, C e A. É uma quantidade de life muito grande, né? O frente A dele tira muito life. Olha aí, o Sud jogando muito bem agora. Xael Ray, Farofo, Horiyuki. Belo posicionamento com o Jun. Olha só. O Xael Ray vem pra cima. Olha só, meus amigos. Que visão agora com o Jun. Levou pro canto mais uma vez. Quase conseguiu ainda escapar do DM. Essa foi sofrida pro Xael Ray. Teve muita dificuldade pra enfrentar o Jun, né? Olha só. Jogando muito com o 7 agora. Xael Ray vem. E aí vem combo lindíssimo. Olha só a quantidade de life desse combo, meus amigos. O que eu falei pra vocês é uma quantidade de life absurda, né? Vai muito life mesmo. Ficha difícil pra ambos os jogadores. Porém, ainda continua favorável pro Sudia. Olha só. E aí vem o combo do 7. O Xael Ray arriscou o Horiyuki. Olha só, meus amigos. Que finalização. Por essa o Xael Ray não esperava. Finalizou aí lindamente com o HSDM do 7. Fazendo sua sexta ficha. 9x6. FT disputadíssima. Sudia se aproximando cada vez mais do placar, né? Faltando aí agora somente três fichas de diferença. O Xael Ray precisa tomar muito cuidado. Pode acabar tomando uma virada, né? A gente vê que o Sudia de fato ativou aí o instinto superior. Tá jogando muito bem. Mais uma vez, colocou o Ju em primeiro. O Xael Ray conseguiu punir aí. Levou pro canto. O Sudia tentou inverter a situação. Não conseguiu. Olha só. Faro for Horiyuki. Tenta se aproximar do Jun. Porém, tem bastante dificuldade. Ambos os jogadores fazendo aquele jogo de meio de tela. Bela visão do Sudia. Conseguiu levar o Kyo mais uma vez. Sem muitas dificuldades, né? Horas ele teve dificuldade. Já outras horas ele levou com muita facilidade. Olha só. Já tirou 50% do Life. E o DM não pegou. O Horiyuki acabou cortando. Xael Ray agora levou pro canto. Tenta colocar pressão. Tá tendo muita dificuldade pra tirar o Jun, meus amigos. Olha isso. Olha... Olha esse Jun. Pra quem tava acostumado a ver só o Jun do Nikolai, temos aí agora um Jun muito forte. Partida difícil pro Shao Rei. Vai ter que jogar muito com o Kusanagi. Olha só. Não tinha barra. Olha a quantidade de Life que eu falei pra vocês desse combo. Quantidade absurda, né? Olha. É, vai ser difícil, hein, pro Shao Rei. Vai ter que jogar muito com o Kusanagi pra virar ainda. 9x6. Porém, ele tem... Três barras, né? Praticamente, ao seu favor. Olha só. Pensei que ia vir o combo estourado. Não fez. Shao Rei jogando muito bem com o Kusanagi. Não tá deixando o Set encostar. Olha aí. Começou a reagir o Sujia. Levou pro canto. Meus amigos, olha só essa pressão com o Set. Shao Rei reverteu a situação. É incrível o espírito de barata que o Shao Rei tem quando ele tá jogando com o Kusanagi. Não sei o que acontece. Ele joga com o Kusanagi de uma maneira muito fria. Né? É inacreditável. E agora, Shao. Shang-Fei versus Kusanagi. Olha aí. Levou pro canto. Não pode errar o combo. Finalizou com o DM. Mais uma vez, meus amigos. Será que vai ser uma virada lindíssima de Kusanagi? Olha só essa virada. Que FT, meus amigos. Shao Rei jogou muito agora nessa última partida, né? Conseguiu virar aí lindamente com o Kusanagi. Eu confesso pra vocês que eu achei que ele não ia virar, né? Que o Sud ia fazer a sétima ficha. Porém, virou aí lindamente. A gente tá acostumado a ver aqui no canal essas viradas incríveis do Shao Rei. Principalmente com o Kusanagi, né? Como eu falei pra vocês, quando ele começa a jogar com o Kusanagi, ele joga de uma maneira muito fria, né? É incrível. Ele realiza muitas viradas, muitos strikes até de trás pra frente e pra cima de diversos jogadores, né? Do Ace, do M, enfim. O primeiro player, o Sud, na minha opinião, é um ótimo jogador. Confesso pra vocês que eu gostei muito do estilo de jogo dele, muito mesmo. Um excelente jogador, na minha opinião, né? Joga muito bem. Gostei bastante, principalmente pelo fato dele jogar com a Shang-Fei. Como eu já falei aqui, pra mim, a Shang-Fei é o personagem que eu mais gosto dessa KOF, né? Então, eu gostei bastante dele por esse motivo também e, inclusive, pelos outros personagens também, né? Que são personagens muito pouco utilizados, eu diria assim. Não diferente da KOF 2002 clássica, o M também tem aqueles bonecos que são sempre mais utilizados, né? Que é o K, Kazumi e tal. Então, quando a gente vê jogadores que pegam bonecos aleatórios, né? Como Sete, Angel, é muito legal a gente ver. O Sud, ele tem um estilo de jogo bem parecido com o do Ace, na minha opinião, né? Lembra bastante o jogo dele, inclusive também pelo fato de ser praticamente os mesmos personagens. Um jogador muito forte, tem muito futuro. Eu acredito que deve estar vindo do offline também, né? E eu tenho certeza que vai evoluir bastante aí, que vai dar muito trabalho pra todos os jogadores aí que a gente sabe, que vocês sabem, né? O Ace, o Nicolai, etc. Inclusive, agora aqui no PlayStation 4 tem muitos jogadores, né? Tá cheio de jogadores fortes aqui e o futuro promete batalhas muito boas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, deixa o like e comenta aí o que você achou, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.